Olha só, o Senado aprovou um auxílio de 600 reais para trabalhadores informais por três meses. A medida é uma tentativa de amenizar a crise causada pela epidemia do novo coronavírus. O texto agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e deve ser estudada a forma como esse dinheiro vai chegar a cada um desses brasileiros que precisam desse dinheiro. Barbeiro há quase 30 anos, Marcelo nunca passou por uma dificuldade como essa, sem poder atender os clientes. Para ele, o auxílio emergencial vai ajudar a diminuir o desespero da família. Com o comércio fechado, eu não tenho como ganhar 600 reais, entendeu? Sem trabalhar. Então, se vim com 600 reais, vai ser bem-vindo. Não só para mim, mas como para todos. Numa sessão remota na tarde desta segunda-feira, senadores aprovaram o texto enviado pela Câmara, com alguns ajustes. Para receber o auxílio de 600 reais, é preciso ter mais de 18 anos. Terão direito trabalhadores sem carteira assinada, desempregados, microempreendedores individuais e também quem contribui de forma individual ou facultativa com o regime geral da Previdência. A renda mensal precisa ser de até meio salário mínimo por pessoa ou até três salários mínimos por família no total. Outra exigência é não ter sido obrigado a declarar o imposto de renda em 2018. O auxílio conhecido como Corona Voucher passou pelo Congresso e deve beneficiar mais de 24 milhões de brasileiros. Mas não adianta correr para retirar o dinheiro. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e depois será publicado um decreto com as novas regras. O pagamento será feito por bancos federais. Será a maior rede possível para o dinheiro chegar com agilidade para o cidadão. Também nesta segunda, o Senado aprovou o projeto que prevê a distribuição de merenda escolar para alunos da rede pública com aulas suspensas. Já o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou o governo federal a não cumprir as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e com isso, ter mais recursos contra a pandemia. É certo que o dinheiro não vai chegar para todo mundo. É por isso que você é essencial. É por isso que a sua doação de uma cesta básica, que seja para alguém da comunidade, vai fazer diferença para aquelas famílias. Se programe para ajudar, além da sua casa, alguém que está do seu lado, próximo a você ou alguém que você não conhece. É essa força-tarefa que vai fazer com que todo mundo passe por essa situação melhor.